Salve, salve aí pessoal do canal Tudo Sobre Humana, pessoal do YouTube, pessoal hoje dia 14 de agosto. É, hoje pessoal é o famoso dia dos pais. Lembrando que pra gente entender que essa data é apenas uma data comemorativa, tá ok? Por que que eu digo isso, pessoal? Porque dia dos pais é todos os dias, tá ok? Todo dia é o dia do seu pai ou o dia da sua mãe, enfim, né? A gente tem dois seres iluminados em nossas vidas que são nossos pais e nossas mães. Hoje eu vou falar um pouquinho aí sobre os pais, sobre a paternidade. É claro que não tem como não falar sobre isso, né? Porque não só por uma questão co-sanguínea ou uma questão sanguínea, mas pai é aquele que nos orienta, certo? Pai é aquele que nos cuida, é aquele que nos protege, é aquele que está ao nosso lado de uma certa forma. É claro que antes de iniciar, antes de eu começar a falar qualquer coisa aqui, pessoal, eu quero parabenizar todos os pais, né? Do mundo todo, seja os pais carnais, né? E os pais que já não estão mais encarnados, mas ainda continuam vivendo, né? Porque nossos pais, é claro, muitas pessoas já perderam seus pais, mas devemos entender que eles ainda se mantêm vivos. E só pra vocês terem noção, viu, pessoal? Muitos pais que já se foram, que já desencarnaram, né? Você que já perdeu o seu pai, né? Você que infelizmente aí já aconteceu, né? De ter perdido o seu pai. Muitos se tornaram, sim, espíritos protetores, né? Porque protegendo seus filhos ainda, continuam protegendo seus filhos. Por isso que eu digo que pai é algo eterno, tá ok? Então, de qualquer forma, respeite esse dia. Por mais que você não tenha um pai presente ali, respeite. O seu pai, ele é o seu pai, tanto estando encarnado ou não, ou se já desencarnou. É uma pessoa que te ama, é uma pessoa que te auxiliou, é uma pessoa que te deu a vida. Mas é claro, parabenizar a todos os pais, meus parabéns a todos os pais. Não só os pais, como eu disse, carnais, mas os pais que já desencarnaram. E também aos pais de santo, né? Porque o que a gente tem que entender? Como eu disse pra vocês, que pai é aquele que orienta, pai é aquele que ajuda, pai é aquele que tá do lado. E dentro da nossa religião, dentro da nossa doutrina religiosa, nós temos os nossos orientadores. A gente temos os nossos dirigentes, que são os nossos pais. É isso mesmo. Seja um babalorixá, seja um sacerdote, seja um dirigente espiritual. Eles também são nossos pais, conhecidos tradicionalmente como os famosos pais de santo. Eu também quero parabenizar todos os pais de santo. Porque não deixam de ser pais. Não são pais sanguíneos, mas vamos dizer que são pais emprestados para nos ajudar na nossa evolução espiritual. Então, parabéns também a todos os pais de santo. Aqueles que buscam sempre ajudar os seus filhos. Aqueles que buscam sempre orientar os seus médios. Então, parabéns. E lembrando, se você tem um pai de santo, por que não dar os parabéns pra ele? Ele não é o seu pai de sangue, é claro. Ele não é seu pai sanguíneo. Mas ele cuida de você. Ele te auxilia. E pai é aquele que cuida. É claro, o pai é o de sangue também. Mas pai também é aquele que cuida. É aquele que está ao seu lado. É aquele que te orienta. Tá ok? E pessoal, além desses pais que eu estou citando aqui, a gente também tem os nossos famosos pais. Que são os nossos orixás. Eu sou filho de Ogum, eu sou filho de Oxóssi, eu sou filho de Omolu, Obaluaê, eu sou filho de Exu. Então, a gente também tem os nossos pais espirituais. Vamos por assim dizer. Eles merecem todo o respeito. Por isso que eu digo a todos vocês que pai não é somente um dia. Apenas separar uma data comemorativa para o dia deles. Mas em si, dia dos pais é todos os dias. E para não ficar em branco, pessoal, eu vou contar um pouco para vocês aqui da história da criação do mundo. Lembrando que, como eu falei, a gente tem os nossos pais espirituais, que são os nossos orixás, que estão sempre presentes em nossas vidas. Mas também a gente tem as nossas entidades. O seu Exu, o seu Malandro, o seu famoso Zé Pilintra. Muitas pessoas consideram como... Olha, o meu pai Zé Pilintra, o meu pai Tranca Rua, o meu pai Capa Preta, o meu pai João de Eruanda. Olha para você ver. Então, a gente tem várias... Como é que eu falo? A gente tem vários exemplos de paternidade em nossas vidas. Seja na nossa vida cotidiana, como também na nossa vida espiritual. A gente tem vários exemplos. Então, é um dia que devemos, por mais, como eu disse, por mais que você não tenha o seu pai presente ali, fisicamente, carnal, você tem sim a proteção dos seus pais. Tanto aquele carnal que já se foi, como aquele espiritual, como o seu pai de cabeça, o seu orixá, como as suas entidades, que também são consideradas como pais, porque são elas que estão ao nosso lado, são elas que nos orientam, nos ajudam. Então, também são os nossos pais. Então, pegue esse dia, olhe por eles, peça por eles, agradeça. Agradeça por esse seu pai ter te orientado, ter te auxiliado o tempo todo. Eu, infelizmente, eu não estou perto do meu pai. Meu pai não desencarnou, mas eu não estou perto porque eu moro muito distante dele. Eu moro em outra cidade, em outro estado. Então, eu estou um pouco distante dele. Mas, amo, adoro o meu pai. E também estou longe de dois filhos meus, de sangue, filhos sanguíneos, que amo, eu amo de paixão. E eu, necessariamente, eu gosto sempre de falar que ser pai é ser amigo. Então, além de eu me considerar pai deles, eu também busco sempre me considerar amigo deles. Então, eu fico muito feliz por isso. E ser pai, gente, ser pai é uma missão, eu estou dizendo ser pai aqui na Terra, é uma missão fora do normal. É algo que é surreal. Ser pai é surreal. Infelizmente, o ano passado, eu perdi a minha filha mais nova. Ela ficou doente, acabou falecendo. Hoje, ela está no espiritual. Virou, como tradicionalmente nós dizemos, virou um anjo. Mas, eu continuo sendo pai dela também, mesmo ela não estando aqui presente. E eu sei que, em um dia desses, eu tenho certeza que a presença dela está do meu lado. Isso é muito importante. Por isso que eu falo, ser pai é algo surreal. Pai tem uma ligação muito grande com as pessoas. Mas, enfim. É uma data muito forte. Então, aproveita. Você que está com seu pai, aproveita. Aproveita, fica com ele, beija, abraça, enfim. Mas, eu vou contar para vocês, pessoal, como se originou nós. Porque nós temos os nossos pais, como eu disse, os nossos pais espirituais, que são os nossos orixás. Oxóssi. Seu pai é Oxóssi? Eu quero que você deixe aqui nos comentários. Qual é o seu pai? Seu pai, eu estou dizendo dos orixás. Seu pai é Oxóssi? Seu pai é o Molu? Seu pai é o Baluaê? Seu pai é Exu? Seu pai é o Gum? Xangô. Será que você é filho de Xangô? Será que Xangô é seu pai? Lembrando que eu não vou explicar a fundo. Mas, entendemos que todos os orixás são nossos pais. Mas, eu estou falando, qual é o seu pai, aquele que está à frente? Deixe nos comentários aí. Então, pessoal. Eu vou falar um pouquinho para vocês aqui. Para reforçar esse dia, porque é um dia muito energético. Como que nós fomos originados? Vamos lá. Primeiramente, a gente tem o nosso Deus Maior, que é o Pai de Todos. Quem é esse Deus Maior? Quem é esse Pai de Todos? Sim, ele é o Pai de Todos. Ele é o Pai da Criação. É aquele que fez nós, fez os orixás e fez tudo que nós podemos habitar no mundo. No mundo, no universo, nas galáxias, enfim, tudo. É o Criador. Esse é o Pai Criador. Em algumas doutrinas religiosas, chamado como Pai Criador. Em outras, somente Deus. Dentro da tradição Yorubá, conhecido também como Olorum. Em algumas tradições umbandistas, conhecido, né? Esse Pai grandioso, conhecido também como Zambi. Olha para você ver que interessante, né? O Pai, ele pode ter vários nomes, mas ele nunca vai deixar de ser Pai. Nunca vai deixar de ser o Criador, aquele que está presente na vida de todos. E sabe o que é interessante, pessoal, que a gente tem que entender? Que todos nós carregamos uma centelha do Criador. Então, todos nós temos um pouco do nosso Pai. Isso tanto espiritual como co-sanguíneo também. Agora, vamos entender aqui, pessoal, como que nós fomos criados. Existem duas versões aqui dentro da tradição Yorubá, tá? Eu vou explicar para vocês. Na primeira versão Yorubá, Olorum, o Pai de Todos, o Zambi, vamos colocar aqui o Pai Maior, Pai de Todos, ele criou os orixás e pediu, né, ordenou que os orixás criassem o mundo. De forma consequente, os orixás desceram a terra, aonde nós vivemos, e começaram a habitar a terra. E isso se originou nós. Então, dentro dessa versão Yorubá, todos nós somos descendentes dos orixás, porque foram os primeiros seres a andarem sobre a terra, né? Foram eles que foram os criadores da terra, do mundo em que vivemos, e depois eles mesmos começaram a habitar a terra com seus filhos, e nisso foi aumentando ali a população e originou nós hoje em dia. Então, todos nós somos descendentes ali dos orixás. Então, sempre vamos ter um pai ali, um ancestral, que é um orixá. Tá ok? Então, essa é uma das primeiras versões. E depois tem uma outra versão que é muito popular, né, que é bem conhecida, que é o Sopro de Obatalá, ou seja, o Sopro de Olorum, o Sopro do Pai Maior. Como assim? Nosso Pai Maior, ele fez o mundo, fez todas as coisas, todo o universo, e depois fez os orixás. Mas, ele vendo que a terra, né, onde nós habitamos aqui hoje em dia, estava vazia, sem população, ele soprou em cima da terra. Neste Sopro se fez carne. Neste Sopro se fez os nossos ancestrais. Olha pra você ver, a gente tem duas versões, lindas, maravilhosas. Mas, enfim, pessoal, o foco maior aqui é... Parabenizar a todos os pais. Você que tem pai, que é encarnado, aproveita. Você que não tem, que já perdeu, aproveita da mesma forma. O seu pai, ele vai continuar sendo seu pai. E é isso. Muito obrigado a todos os pais. Muito obrigado, meus orixás. Pessoal, é isso. Feliz Dia dos Pais a todos. Aproveita esse dia. Até o nosso próximo vídeo. E... Axé a todos os pais. E Axé a todos. E Axé a todos os pais.